Música No último dia 25 de fevereiro, a comunidade Renascidos em Pentecostes promoveu o segundo reavivamento no centro de evangelização. Um dia de muita graça, poder de Deus e efusão do Espírito Santo foi vivido de forma intensa e gratificante. Um dia de muita graça e efusão do Espírito Santo foi que uma multidão de fiéis viveu aqui no centro de evangelização Renascidos em Pentecostes. Todas essas pessoas se reuniram, como no cenáculo, há mais de dois mil anos atrás e viveram a mais profunda experiência de Pentecostes. Eu senti o fogo do Espírito Santo nesse lugar. Jesus entrou aqui com todo o poder, com toda a honra, com toda a glória. Foi tudo de lindo e maravilhoso. Maravilhoso, a presença de Deus, né? Nossa vida, o reavivamento, é tudo de bom. O evento contou com a participação especial do padre Marcos Miranda, da Diocese de Santo Amaro, que através do seu Ministério de Cura e Libertação, levou a multidão presente a aclamar o favor de Deus. Os homens que ligam essa terra deveriam entender que basta acabar com uma coisa, corrupção. Quebrado a corrupção, vai quebrar a falta de amor entre os homens. Vai quebrar a falta de amor. E nós passaremos, então, agora a ter o maior elo de ligação, onde eu olho para você e olho para a senhora e olho para o pequeno por igual. E a palavra já diz isso, né? Ver a igualdade do ser e não a diferença. E a Constituição nossa, ela começa dizendo, todos são iguais. Já o louvor ficou por conta de Michele Abrantes, Salvador Neto, Crícia Martins, Marcos Melo e Débora Soares. É um grande prazer estar aqui e estar com o padre Moacir, que no meu início da caminhada também esteve ali muito marcante, né? Então, para mim é muito feliz. É voltar a esse primeiro amor. É voltar a essa primeira experiência do Espírito. E é o que a gente está vendo aqui com o povo. O povo está realmente muito aberto. E você que está acompanhando aí em casa também, está aberto para que essa graça do Espírito Santo possa reavivar, revigorar a nossa vida, a nossa história. Então, o sentimento é só de gratidão mesmo. Outro momento marcante foi a adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelos padres Moacir Anastácio e Marcos Miranda. A emoção e as demonstrações de fé foram evidentes em todos aqueles que se prostraram diante do Rei dos Reis. O dia foi encerrado com a Santa Missa de Libertação, presidida pelo padre Moacir Anastácio. Ao final, ele falou com nossa reportagem, convidando a todos a se contagiarem pelo clima de Pentecostes, que já se aproxima. Veja que esse reavivai que tivemos ano passado, esse ano foi melhor ainda do que ano passado. Então, isso é frete, a semana de Pentecostes que nós vamos ter, e todas as graças que Deus derramou e vai derramar a partir de agora em nossas vidas. Glória a acontecer Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti